O mês de abril é marcado pelo fim das chuvas e o início do tempo seco. Mas para esse raizeiro, o tempo está mesmo é bagunçado. Hoje em dia está difícil de decifrar. Agora o clima está tão estranho. O meio maior está quente, o meio maior está frio. Aí ninguém está entendendo mais nada. E não deve melhorar não, viu, seu Edson. Nos últimos cinco anos, a chuva que caiu em Goiânia não alcançou a média prevista pelo sistema de meteorologia de Goiás. Cada ano nós estamos tendo uma grande variabilidade. E elas estão bem marcantes nos períodos de janeiro, fevereiro e março, que é realmente o período chuvoso nosso aqui. Está bem claro. E nesses últimos cinco anos, nós tivemos essas quatro vezes o índice acima da climatologia, mas o restante foi sempre abaixo da climatologia. Daqui para frente, as pancadas de chuvas previstas para a capital não devem contribuir para deixar o tempo mais fresquinho. E chuva mesmo, daquelas, de refrescar só no segundo semestre desse ano. O ano de 2015 e 2016 foi marcado por um fenômeno, o El Ninho. Ele alterou aí a circulação dos ventos, fazendo com que as temperaturas chegassem às alturas e poucas chuvas caíssem na capital. E parece que a cena está se repetindo novamente esse ano. Mas dessa vez, a culpa não é dele não, viu? A falta de frente fria é uma delas. Em janeiro, fevereiro e março, nós tivemos alguns fenômenos, atmosférias, que criaram um bloqueio que não permitiu que as frentes frias chegassem com certa regularidade. Quando elas subiam, elas se desviavam para a região sudeste do Brasil. Então, ficava concentrada em São Paulo e no Rio de Janeiro. E para o resto da semana, a temperatura não deve melhorar. A máxima deve chegar a 33 graus e a mínima, 19. E aí Obrigado.